Conversando com os inquilinos, descobrimos que ela tinha uma pequena caminhonete azul, modelo Ford Escort. Sempre sabíamos quando Alice chegava, porque o carro azul dela aparecia. Ele tinha duas cores diferentes. Foi pintado à mão. Um agente de patrulha viu o carro estacionado numa área nova da cidade. Eu falei, reboque o carro, vamos analisá-lo. Eu fiquei empolgado. Não conseguimos amostras de DNA na cena do crime, mas esse carro poderia ser uma ótima fonte, já que ele provavelmente estava na propriedade da vítima. E o assassino talvez o tivesse usado na fuga. Fiquei torcendo para encontrar provas forenses nele, como impressões digitais ou DNA. Nós recebemos o carro, e ele está aqui desde então. É um carro diferente por causa das marcas de pincel na lataria. Os carros são pintados com tinta spray, mas ela não ligava para isso. É muito louco. Essa mulher tinha mais de um milhão de dólares de patrimônio, e ainda assim dirigia essa lata velha. Esse carro estava cheio de lixo. O puxador dessa porta está meio solto. Está vendo? As pessoas falaram que a própria Alice sempre consertava o carro. Ela era muito avarenta. E aqui... Tem um prego. Alguém pegou um martelo e entortou a ponta para baixo. Tem dois pregos expostos. Em um deles havia uma gota de sangue. Parece que alguém estava dirigindo e colocou o braço no descanso e acabou se cortando e sangrando. Quando eu descobri que havia uma gota de sangue no prego, eu pensei, agora sim, vamos progredir. Eu pedi que examinassem o DNA do sangue e comparassem com os exames anteriores. O resultado da análise laboratorial revelou que o sangue no prego não era de Alice Sef. Isso foi maravilhoso. Na verdade, era o DNA de um homem. A polícia de Columbus divulgou imagens de duas mulheres que são suspeitas no caso do assassinato de Alice Sef. Divulgamos o vídeo com a esperança de que algum conhecido das duas mulheres as identificassem. Essas duas mulheres estão usando os cartões de débito da vítima. Saiu no jornal que uma câmera de segurança registrou duas mulheres usando o cartão de crédito dela. Fiquei muito chocada, mas eu avisei, eu avisei a Alice para ter cuidado. Muitas pessoas ligaram identificando aquelas mulheres. Pesquisei o histórico das duas mulheres. Uma delas tinha acabado de cumprir pena por fraude com cartão de crédito. A casa das suspeitas ficava na região que nós encontramos o carro. Eu consegui localizar as duas mulheres e ambas concordaram em prestar depoimento. A mulher que tinha acabado de sair da prisão falou Eu só sei que minha amiga me ligou e disse que tinha uns cartões de crédito e eu ajudaria ela a usar eles e eu aceitei. A segunda mulher narrou a seguinte versão dos fatos. Ela disse, eu sei o nome dele. As duas mulheres que usaram os cartões de crédito admitiram que sabiam que os cartões eram ilegítimos porque Charles Green não era um homem honesto. Ele nunca teria cartões com o nome de uma mulher por motivos legítimos. Charles tinha ficha criminal. Outra informação que elas me deram é que ele se muda muito. Não tem endereço fixo, por isso não sabem dizer onde ele mora. Vários meses se passaram. Eu não consigo encontrá-lo e nenhuma patrulha cruzou com ele. Ele está sendo discreto, evitando encrencas. Eu não sei se ele foi embora. E aí... Nada. Ele desapareceu. Três anos se passaram e continuávamos no escuro. Ninguém conseguiu encontrar o homem que matou Alice. Será que vão resolver esse caso algum dia? Por que ainda não solucionaram o crime? Pensava em Alice. Queria que ela tivesse a justiça que merecia. Volta e meia eu pesquisava o nome dele. Eu fiz isso um dia e vi que ele estava preso. Estava cumprindo seis meses em uma prisão local. A pena dele estava no fim. Ele seria libertado. Eu achei isso ótimo. Eu pensei, ah, meu Deus, agora sim. Eu fui lá tentar interrogá-lo. Ele não falou nada sobre o caso. No entanto, ele deixou que eu colhesse uma amostra de DNA da bochecha dele. Eu levei as amostras dele para serem comparadas com o DNA encontrado no carro. Sabíamos que era provável que o assassino tivesse usado o carro. Eles encontraram o DNA de um homem, compararam com o DNA de Charles Green e eram compatíveis. Mas isso não é suficiente no direito penal. Nós temos que provar a culpa dele de forma irrefutável. Nós precisávamos de mais provas. Charles Green andava muito pelas ruas. Nossos investigadores ouviam com frequência e era muito frustrante. Tínhamos quase certeza de que ele era o assassino, mas não tínhamos provas suficientes para acusá-lo. Voltamos ao depósito de carros rebocados com um de nossos investigadores. E examinaram todo o carro. Procuraram por todas as partes. Tentando encontrar mais alguma pista. Até que, finalmente, encontraram o livro fiscal. Essa pessoa deu dinheiro vivo à Alice. Escreveu um recibo e Alice assinou. Mas quando Alice pagava os funcionários, ela escrevia o valor do pagamento e fazia eles assinarem. Depois, achamos um recibo para o dia 1º de julho de 2008. Quatro dias antes do assassinato de Alice, a vítima escreveu um recibo para Charles Green. E a assinatura era idêntica que constava nos autos do processo dele. Charles sempre negou ter ido à casa de Alice. Disse que nunca foi lá e sequer sabia onde ficava. Com o recibo em mãos, tínhamos uma prova que colocava Charles na cena do crime poucos dias antes do assassinato. Até que, em 2015, conseguimos indiciar Charles Green. E ele foi preso. E ele foi preso.